Vem que a noite é feita para dançar Que a noite é feita para se amar Que a noite é feita para dançar Que a noite é feita para se amar Dançando assim Ele vai gostar Deixo o corpo com Muita insinuação Deixo estar Hoje eu te mostro que é bom Oh yeah, vem Deixo estar Sei que ele vai Bem meus amigos, estamos de volta com o quadro musical de resgate às canções inesquecíveis Músicas que o tempo nunca pagou Canções que imortalizaram seus impérpretes na história do cenário musical Tanto nacional como internacional Vamos ver mais um momento musical Vamos recordar mais uma questão que tínhamos vontade de escutar novamente E aqui no nosso quadro musical nós vamos escutar Acompanhe o nosso próximo clipe com a música muito boa de se escutar Vamos ouvir Comemorar os 70 anos do velho guerreiro Eu trago para vocês o meu amigo Roberto Ricardo Eu trago um. Eu trago um prazer Obrigado Acompanhe o nosso Eu trago um prazer E o nosso Eu trago um prazer E eu trago um prazer E o meu amigo Roberto Amém. 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 Amém, meus amigos, e voltaremos em uma próxima oportunidade com o nosso quadro musical. Aguardem a nossa próxima instituição. Amém.